Música Iniciou nesta segunda-feira a sexta edição do programa Estágio Visita, projeto promovido pela Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira e que visa qualificar estudantes universitários e ampliar seus conhecimentos sobre as funções, atribuições e atividades desenvolvidas pelos parlamentares catarinenses. O Estágio Visita é uma das últimas etapas na escolaridade que a Escola do Legislativo atende. A gente trabalha com o Parlamento Jovem, o Vereador Mirim e o Estágio Visita são com os universitários de Santa Catarina. E a importância é porque eles vêm para dentro da Alesc, da Assembleia, conhecer esse cotidiano, mas também conhecer como funciona a democracia dentro do poder legislativo e como premissa da nossa sociedade como uma sociedade democrática. Ao menos 30 universitários de diferentes municípios catarinenses participaram do primeiro dia de atividades da sexta edição do Estágio Visita. Gabriela faz parte do grupo de estudantes que irão acompanhar todo o evento. Graduanda de enfermagem na Unesc, a Universidade do Extremo Sul catarinense, chegou de Criciúma nesta segunda-feira e citou a importância de participar do programa. É magnífico a gente ter a oportunidade de vivenciar a Assembleia, de entender como é que funciona realmente o mecanismo e para que a gente consiga levar para a nossa graduação e para a nossa experiência como acadêmicos e liderança estudantil, que entendemos como é que as coisas funcionam e levar essa experiência para lá. A programação tem como foco a formação técnica e a educação para a cidadania. Na terça-feira, dia 16, os alunos irão acompanhar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, às 9 horas da manhã. Da sessão ordinária, que ocorre às 16 horas, e de uma audiência na presidência da Assembleia, às 18 horas. Na quarta-feira, dia 17, ocorre a participação na Comissão de Finanças e Tributação, às 9 horas da manhã. A palestra, conhecendo a estrutura da LESC com Marlene Fengler, às 11 horas e 15 minutos. E a visita aos gabinetes dos deputados, às 16 horas e 45 minutos. Na quinta-feira, dia 18, e último dia do evento, ocorre uma conversa com deputados e deputadas estaduais, às 9 horas da manhã. E o encerramento do programa ocorre às 11 horas e 45 minutos. Ao final de toda a programação, os universitários poderão encaminhar um projeto à análise da Comissão de Participação Legislativa, que eventualmente poderá ser convertido em um projeto de lei. Os jovens, como todos nós, aliás, precisamos entender melhor o legislativo e a democracia. E os laços que unem a parte formal da política que está aqui com as nossas vidas, aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. É isso que a gente vai conversar. A democracia não é só um sistema político, a democracia é um modo de vida. E é isso que nós precisamos aprender e entender. Porque é quando entendemos como um modo de vida que fazemos com que o sistema político funcione. A democracia não é só um sistema político funcione.